Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames E hoje com muita alegria trago pra vocês um vídeo pra lá de especial em Assassin's Creed Valhalla Mais focando aí na DLC, o Cerco de Paris, que está pra chegar agora no próximo dia 12 de agosto Todas as foices que estarão disponíveis no jogo, pessoal Eu espero, torço pra caramba que de alguma forma isso aqui venha chegar também pra galera que ainda não pegou a DLC Que tem o jogo base, mas eu acho muito difícil, tá? Todavia, eu quero mostrar pra vocês, espero que vocês gostem do vídeo E já deixo aqui meu agradecimento ao Michael do canal Lexars Games Se você tem PC e quer chupinhar esses itens em antecipado pra poder dar uma espiada e tal O link do canal do Michael Lexars Games está aqui na descrição como nosso parceiro Dá uma olhada lá no fimzinho, só ir lá e acessar e prestigiar o trabalho do Marinho também Então antes de eu mostrar, eu gostaria demais, demais mesmo que vocês, poxa, já deixassem aquele like matadeiro Que muito, cara, pra lá auxilia o trabalho que eu faço aqui, tá? Já deixa o seu like, ajuda, só ele é capaz de pegar o nosso conteúdo e jogar lá pra cima, velho Então vai lá, deixa o seu like Se não for um inscrito, se inscreva também e ative o sininho pra não perder nada Então pessoal, eu vou mostrar pra vocês todas as armas Na verdade eu vou mostrar todas as armas, pelo menos as foices, né? Que estarão disponíveis Depois eu vou fazer um vídeo seguindo este, mostrando todas as espadas também Porque como vocês podem ver aqui, ó Encontramos tudo, tudo Bom, a começar pela corte da lua Não vai ser um conteúdo da DLC propriamente dito, né? Nós já até mostramos ela aqui no canal, tal Ela faz parte do pacote do lobisomem que vai chegar em loja, tal Mas foi a primeira foice que eu vi Então quero deixar registrado que ela tá aqui também Beleza Agora, essas daqui, meu irmão É as que eu quero focar com vocês, ó Primeiro Foi encontrado a foice ensanguentada Galera Essa arma é muito bacana E eu acho que, por enquanto a gente não tá vendo sangue nenhum aqui, ó Mas vocês já podem ver que essa aqui não é a aparência final dela Ela tá como impecável Depois a gente põe ela no mítico e vê o que acontece Pelo nome ensanguentada, eu acredito que ela vai ser no mesmo esquema Que essa espada Que é a espada que a gente pegou no evento Seager Blot Tá vendo que ela tem sangue, né? Tá vendo ali, ó Então eu acho que essa foice aqui também vai ter sangue Vamos dar uma olhada nela aqui, ó O sangue das vítimas permanece na lâmina Chance Os atributos, né? Chance de eliminação com finalizadores pesados e leves Em inimigos comuns com nível de vida baixo A chance é 30% E a vida, né? É 30% também Sinalzinho ali de menor maior A chance de eliminação com finalizadores pesados e leves Em inimigos comuns de nível baixo Então os inimigos que forem fraquinhos A gente vai conseguir finalizar eles de forma mais rápida Uma chance de 30%, né? Ok Mano, massa demais, né? Beleza Depois nós temos essa daqui, ó A foice avariada Olha, também é bem legal, né? O dono anterior não podia pagar pra melhorá-la O que deixou a arma num estado quase inutilizável Até parece Olha o atributo dela Aumenta a chance de crítico Após um golpe com lâmina bem sucedido Então o crítico, né? Ele vai ter uma duração aí de 3 segundos e meio É isso? Caramba E o bônus é mais 40 de chance de crítico Olhem bem pra ela Não dá pra saber como que a gente vai pegar isso aqui ainda, tá, pessoal? Presumo eu que seja no mapa, beleza? Não tá falando nada ali do lado Então deve ser no mapa Depois Nós temos a Foi-se... Mano, essa é legal Foi-se da revolta Olha o estilo do bagulho, mano Olha isso aqui Caraca, mano Tudo enferrujado, tá ligado? A ferramenta valiosa de um renomado líder campesino Que a transformou em uma arma no dia em que se tornou um rebelde É bem capaz, então, que seja naquelas missões de rebelde, né? De rebeldes que a gente vai conseguir Vantagem Atributo Aumenta a velocidade Quando 3 ou mais inimigos cercarem você Isso é bom Pra invadir os lugares é perfeito O bônus continua por 5 segundos Após não estar mais ativo É, gostei, cara E a velocidade, né? O bônus de velocidade que você vai ganhar É 0.20 Ou melhor, perdão Mais 20, tá? E tudo isso aqui, pessoal A gente vai testar depois Certinho Quando estiver na DLC Eu sei que eu poderia estar fazendo antes Mas eu prefiro testar Ou quando a DLC sair Ou até mesmo em live com vocês Que daí a gente tem mais tempo, tá? Testar isso aqui O atributo de cada uma em vídeo é zoado Mas pelo menos na live a gente vai ter tempo, tá? Beleza E por fim Nós temos a Foice da tribulação Cacetada, mano Olha isso aqui Linda, né? Uma arma única De origem desconhecida Que pode ser Acendida Sem sofrer danos Então olha ali o atributo Incendeia sua arma Após um acerto De finalizador pesado Ou leve E a duração A duração, né? Dez segundos Então sabe aqueles finalizadores Da hora que acontece no jogo, né? Que é Cinemática, né? Na hora que você vai matar o inimigo e tal Então quando você fizer um finalizador daquele Usando essa arma Ela vai pegar fogo, mano E vai durar Dez segundos Em chamas Bem legal, né? Então até o momento São essas as foices Depois eu vou estar mostrando Pra vocês As espadas Em um vídeo Separado Tá? Pra que Mano, quer saber? Vídeo separado Os cambau Vai agora Vai agora Ah, mano Tô mal feliz, velho Ó Galera Essa é a espada De nome Egbert Uma das espadas É... Uf Como é? Uf Uf Blá 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 Lendárias Forjada por um mestre desconhecido Para ter a lâmina mais afiada Mais forte E mais flexível Que todas as espadas Embora a aparência dela, né? Tá aí De boa Mas não É zica E ali, cara Se vocês derem uma olhada Tá vendo ali, ó? No... Na lâmina dela Tem uma escritura Que é o... Ulfberf Ulfberf Eu acho que é assim que fala É o mesmo cara Que forjou quem? Essa arma Que nós temos No jogo base, ó Que tem a mesma inscrição Olha lá Tá vendo aí? Ulfberf Ulfberf É a mesma coisa Só que uma é De duas mãos Pesado E a outra É a arma Espada curta Olha lá É a mesma coisa, ó A mesma Gravação Acho que é É assim, cara É a mesma coisa Vamos lá As vantagens Os atributos Aumenta o atordoamento Após cada golpe Olha que legal, mano Então quanto mais você bate Mais o inimigo pode ficar atordoado É... Acúmulo de 10 Duração 3,5 segundos E o bônus dela É de mais 2,5 Até 25 De atordoamento Vamos testar também Depois dela Nós temos aqui A espada Anelar A espada que pertenceu A Luiz O jovem Fra... O jovem Fragelo dos nórdicos E rei Da saxônia Então tem uma espiada aí No Luiz O jovem Tá aí a espada do cara Aumenta a chance De crítico Quando a gente Se esquiva Dando uma duração De 2,5 Mais um bom Olha, cara Mais 30 De chance De crítico Juntou esse danado Aqui com aquela foice Mano Que também é focada Em crítico É GG Depois nós temos A Durindana Mano Olha essa Essa espada Eu gostei Mano Ela Eu gostei Demais E olha Só A famosa Espada De Rolo Será que é Eu acho que é Rolando E aí A pergunta que fica É Rolando mesmo Ou é Rolo Não sei Eu acho que é Rolando O lendário Governador Militar De Carlos Ah, mano Eu tava lendo Sobre esse cara Aqui, velho Tá certo Deem uma pesquisada Aí Dizem que ela É indestrutível E consegue Cortar Rochas Mano Na moral Linda 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 Simples E muito Bonita Aumenta A chance De crítico Quando estiver Com 85% De vida Ou Mais O bônus É 20 De chance De crítico Adorei A espada Muito da hora Mas eu acho Que o charme De todo É esse Né, galera Eu sei Que era essa daqui Que vocês estavam Querendo ver, mano A joiosa A lendária Espada De Carlos Magno Com um punho De ouro E gemas Preciosas Ela foi De fato Né, pessoal É, moldada Se vocês pesquisarem Tem uma espada Real Uma espada Na vida real Que é Muito semelhante A essa Forjada Com o mesmo Metal Da Durindana De Rolando Rolando É foda De Rolando Rolando Vai Não é girando Silvio Santos É Rolando Dizem que Dentro do seu pomo Está a ponta Da lança Que perfurou O flanco De Cristo Caraca E olha só Que legal Ela é toda Imagina que você pegou Uma espada E enfiou No meio do óleo Está ligado Olha que legal Ela tem várias A gente parar aqui Ó Aí Eu acho que aqui Ficou legal Ó Está vendo A lâmina dela Colorida Envenenada Os atributos Tá Envenenada Temporariamente Envenena Perdão Envenena Temporariamente A sua arma Após Cinco ataques Pesados Sucessivos Meteu Cinco Paulada Com o golpe Pesado Ela vai Envenenar Olha que legal Vamos dar uma olhada Nas foices Primeiro Vamos colocar aqui A ensanguentada Aí do outro lado Aqui a gente vai colocar Deixa eu ver A A variada Cara Elas são enormes Mano Elas são Muito grandes Vamos dar uma olhada Espera aí Deixa eu tirar isso aqui Que daí a câmera Vai um pouquinho Para trás Vamos ver O uso De duas foices Com o golpe Padrão Básico Fraco Lento Mas deve causar Um dano Do caramba Isso aqui Tá Recupera a estamina Aí Agora o golpe Pesado Tá São três ataques Um Dois E aí tinha um terceiro Ah não São dois mesmo Ah não Tem o terceiro Se tiver com a estamina Cheia Ela consegue dar Um terceiro golpe Ainda Mais uma vez Um É Não tava com a estamina Cheia não Tô sem HUD Não dá pra ver certinho Mas beleza Agora o golpe Especial Né Que é segurando aí O L1 No caso Vamos ver Uou Uou Mano Cara Eu gostei disso Hein velho Cara Eu gostei disso Vamos lá De novo Falau 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 Moleque Quem que vai ficar Na frente Nossa Cara Pera aí Deixa eu fazer um bang Aqui Esperar um pouquinho Pra recuperar Né Sem contar Que esse traje É um show A parte Né meu Caramba Vamos lá Vamos lá Então vai Moleque Nossa Que coisa linda Que coisa linda Véio Muito lindo Evo Muito lindo Vamos dar uma olhada Nelas um pouco mais Pera aí Vira o sol Pra lá Isso Acho que aqui Dá pra ver bem Aqui dá pra gente Ver bem Elas Tem sangue Sim Tem sangue Na foice Ensanguentada Faz sentido Embaixo Não tem nada De mais Mas aqui É isso Bonitas Bonitas Vamos ver as outras Galera O vídeo é cumprido Mesmo Dá nada Se você não deixou O like Já falo pra você Vai lá Deixa o like Ajuda nós E vamos que vamos Agora vamos dar uma olhada Aqui na foice Da revolta E a foice Da tribulação Caraca mano São maiores ainda Saca Olha isso Cara Que exagero Linda 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 Essa da revolta Cara É muito bonita Bem rústica Vamos ver aqui Embaixo Nossa Ela é bem rústica Mesmo Olha aqui Os spins Os ataques É a mesma coisa Né pessoal Opa Quase não mexe com o modo foto Né galera Então não sei Mexer bem Mano Olha isso Cara Meu Deus Elas só são um pouco Grande Só são um pouco Grande Mas é lindas 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 E agora As espadas Já vou pegar Já vou pegar Aqui A joiosa Cadê 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 E a durindana Tá ali Cara Olha como a cor Dela É bem É bem Evidente Estão vendo Ali ó Soltar É aquilo que Vocês já viram Né Os golpes São os mesmos Não muda nada Só que o que muda É a espada Mano Olha isso Caramba Velho Que espadas Lindas Mano Como são Bonitas Vamos chegar Aqui pertinho Olha isso Pessoal Lindas 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 Caramba E aqui em cima Ela tem tipo Um Vamos ver O que é isso Que é um morceguinho Parece a cara De um morceguinho Né É o que É mano É um morceguinho Mesmo Não é um morceguinho Isso aqui Olha lá É um morceguinho Dois morceguinhos Na verdade Um de cada lado Lindo 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 Deixa eu tirar uma foto Isso aqui Isso aqui é lindo demais Eivor Você tá Arrasando Você tá arrasando Mulher Que que é isso Hein Isso é louco Mano Lindo demais Lindo demais Por outro lado Nós temos a espada Nós temos a espada Do Rolando Rolando Olha ela aí É uma espada Mais simples Sem muito Ardona E a anelar Então vamos lá Calma aí Eivor Eivor Ulf É isso aí É o mesmo Cara que forjou O bagulho Aí mano Dá aquela Outra maior E essa Anelar aqui É mais simples Se a gente parar Pra ver Ela é bem Bem mais Simples Né Tá Eu sei que vocês estão Curiosos E eu também Pra ver Essas danadas Cara No mítico E é isso que nós Vamos lá no Gunnar Pra deixar Essas belezinhas Aqui no Mais Alto nível Possível Eivor Tu tá muito linda Eivor Esse traje Mano É uma assassina É uma assassina Galera Como eu tô fazendo Esse Preview Vamos assim dizer No PC Vão tendo paciência Loading demora mesmo O jogo não tá Instalado no meu SSD Porque o meu SSD Tá lotado Então se vocês quiserem Dar uma avançada No vídeo Aí não tem problema Eu tô fazendo ele Sem edição nenhuma Então por isso Não tem corte Tá Ou fiquem aqui comigo Contemplando Essa garota Aí deu Ok Deixa eu fazer um salvamento Aqui Porque eu vou gastar Minhas belezinhas Aqui Mas depois Eu quero elas de volta Posso ver seus produtos Tá mano Vamos lá É isso que você quer? Estou que nem pai orgulhoso Olha como você é forte Nossa moleque O que que é isso? Nossa Virou uma espada De Godfall Caraca mano Linda 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 Já vamos fazer De todas Cara De todas Você sabe reconhecer Qualidade Sei Essa daqui Já tá no A joiosa Não tem o que fazer Mas a Durindana Dá pra melhorar Agora você encara Qualquer coisa Maluco Maluco Tá Vamos nas foices Agora Cadê? Aqui A ensanguentada Maluco Gente Eu tô encantado São muito lindas São muito lindas Opa Passou A variada Lindo Cara Lindo 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 Gostou Do jeitão Dessa? Ô Se gostei Gona Aí A revolta Nossa Ô Cabo Aí Por último A da Tribulação Lindo 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 Vamos dar Uma olhada No inventário Olha Que porte Imponente Com mais detalhes Preciso ir Até breve Mano Que lindo Olha A Egbert Em seu Estado Final Pessoal Contemplem Vai Parecia Tão bobinha Mas o que Um Falar besteira Ai meu Deus O que um cabo Não faz Né Olha lá Olha Mano Isso aqui Virou espada Mano A anelar Ela mudou Completamente Ela virou Uma espada Do Infinity Blade Do Godfall Dos Power Rangers Ó Tá aí Vamos mudar Agora vamos dar uma olhada em todas aqui Que daqui dá pra ver todo mundo sem precisar equipar Aqui vamos lá Então a Durindana Já era bonita Ficou mais Olha aí Linda né Fora Ela aqui Cadê A A ensanguentada Ah tem sangue sim Mano Olha lá Tá vendo Tem sangue sim Danada Contemplem aí Se bem que Pra usar com esse traje Galera Deixar elas bem rústicas Né É o melhor Mas Fica a gosto de todo mundo De cada um Né Na verdade A variada Que agora de avariada Não tem nada Tem até um dourado No corte Linda Mano Esse vídeo Tá ficando enorme Me perdoem aí galera Mas se vocês estão gostando Já deixa o like Por favor Caso não tenham deixado ainda Tá E aqui Aqui nós temos a revolta Ó Eu gostei Não teve muito frufru Nela não Mas ainda assim A versão original Dela eu acho mais Cabulosa Tá ligado Os espinhos Que tinham lá No final Agora virou isso aqui Nossa Brabo né Brabo 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 A Anelar Eu mostrei A Egbert A Joiosa Não muda E por fim A da tribulação Tá aí cara É brabo Que fala né Da hora mano Da hora Da hora Bom pessoal É isso Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Mais uma vez Quero agradecer Ao maninho Michael Do canal Lexars Game Que mandou pra mim os códigos Pra que eu pudesse resgatar E tá fazendo esse vídeo Obrigado Não se esqueçam de dar uma passada lá E poder contribuir também Com o trabalho dele Tá Ele tá aqui como parceiro Lá na descrição Lá embaixo Vai lá E prestigia também Tá Não se esqueçam também Que esse vídeo É patrocinado pelo ProPlay O energético gamer Desenvolvido pra pessoas Como eu Como você Que precisa Muitas das vezes De um gás extra Pra ficar até mais tarde No gameplay Então cara Se tu tá dormindo Aí no gameplay Você já sabe Vai de ProPlay O link tá na descrição Adquirindo com o cupom GAMERLIO Você ganha 20% de desconto Siga o Lio Nas redes sociais Principalmente lá no Twitter Onde eu sou mais ativo E também no Instagram Pra participar de sorteios E conhecer o nosso Cantinho Nossos bastidores Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Boa Eu estou Amém.